olá meus amigos o canal abrindo case hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que eu gosto é uma das minhas paixões é o pedal outra paixão é o vídeo lógico e eu posso compartilhar com vocês esse momento de uma forma bem agradável que hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui usando o gimbal para celulares smartphone da linha world view espero que vocês gostem das imagens vamos lá fazer um pedal bora estabilizador ele é bem legal que permite com que a gente faça uma infinidade de movimentos de ângulo consiga captar detalhes onde que nós conseguimos perceber esses detalhes apenas um vídeo profissional e o legal disso é que você pode brincar nos seus momentos de lazer e fazer lindos vídeos então é super bacana o mais bacana desse gimbal é que ele é de fácil instalação é rápido e fácil instalação vou pegar meu celular encaixar ele aqui dentro apoiar próximo a base para alguns celulares maiores no kit vem um contrapeso onde você faz um encaixe lateral nesse caso aqui não se faz necessário porque o celular é um celular leve eu vou segurar aqui o botão ele vai acender a luzinha e eu vou segurar aqui a joystick tá aí preparado e balanceado para fazer as minhas gravações bora lá fazer um pedal falo mais com vocês daqui a pouco vamos lá e aí 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 cara é muita liberdade que você tem de criação usando esse gimbal equipamento realmente diferenciado eu já tenho o gimbal o profissional da Orville também o V1 e o V2 que é o novo também lançamento chegou pouco tempo no Brasil mas eu já corri lá e adquirir porque este equipamento ele tem feito muita diferença na qualidade final dos meus trabalhos e agora também fazendo diferença na qualidade dos meus vídeos pessoais então tem colegas de colegas que adquiriram esse equipamento e estão usando aí o seu iPhone Plus 7 que é uma imagem super bacana grava em 4K usando esses takes também nas suas produções então o legal é isso é que ele te permite uma infinita gama de possibilidades para você poder registrar seus momentos seus projetos né de vida e profissional também é isso aí fica com o com o nosso canal abrindo 15 e agora bora com o pedal E aí o o e aí Obrigado.